Esse é um vídeo feito especialmente para você que usa as caixinhas do Nubank para investir o seu dinheiro da reserva de emergência e de oportunidade ou que usa as caixinhas do Nubank para investir o seu dinheiro para qualquer outro objetivo. Eu até brinco que atualmente as caixinhas do Nubank se tornaram a nova poupança. Mas por que nova poupança? Porque antigamente todo mundo investia na poupança sem saber que era um investimento ruim, com baixa rentabilidade, porque as pessoas não conheciam outros investimentos. Hoje o cenário já mudou bastante, tem muita informação na internet, nas redes sociais e muita gente já saiu da poupança e está fazendo investimentos melhores, que têm maior rentabilidade. E as caixinhas do Nubank são sim um investimento melhor do que a poupança. Só que existem outros investimentos no mercado financeiro que também têm liquidez diária, ou seja, que você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser, que têm um risco muito parecido com as caixinhas do Nubank, que também têm a garantia do FGC e que rendem bem mais do que as caixinhas. Só que as pessoas já se acostumaram com as caixinhas do Nubank e por isso eu brinco que são a nova poupança. Todo mundo vai fazendo investimento ali automaticamente sem conhecer outras opções com melhor rentabilidade. E nesse vídeo eu vou mostrar duas outras opções para vocês, mais rentáveis que as caixinhas, destacando uma delas que é um banco que está com uma promoção de abertura de conta realmente muito boa e eu não vou mentir, é a melhor promoção em termos de benefícios de abertura de conta que eu já vi até hoje na minha vida de educador financeiro. E por isso eu estou destacando aqui nesse vídeo. Então antes de a gente começar, já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, com a família, me segue lá no Instagram, arroba Fonte da Fortuna, porque todo dia tem muito conteúdo de qualidade para o seu enriquecimento. Pessoal, quanto rende uma caixinha do Nubank na prática? Veja bem, hoje estamos com a Selic em 10,5% ao ano, provavelmente ela vai continuar nesse patamar por um bom tempo. Isso significa que o CDI está em 10,4% ao ano e se você faz um investimento que te paga 100% do CDI, esse investimento tem uma rentabilidade bruta, sem descontar os impostos, de 10,4% ao ano. Se você resgatar após um ano, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda de 17,5%. Ou seja, a sua rentabilidade líquida descontada do imposto de renda será de 8,58%. Portanto, se você investisse hoje 10 mil reais e resgatasse esses 10 mil após um ano, você teria 10.858 reais. Os seus 10 mil reais teriam se tornado 10.858 reais. Isso, claro, considerando que a Selic e o CDI ficassem estáveis durante o ano todo. Então, colocando o seu dinheiro em qualquer investimento que te pague 100% do CDI, você vai ter essa rentabilidade depois de um ano. Pode ser a caixinha do Nubank, pode ser o próprio Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil, vai te pagar também 100% do CDI. Pode ser um CDB de qualquer outro banco que esteja pagando 100% do CDI, a sua rentabilidade depois de um ano vai ser essa. Que é melhor do que a poupança, como eu expliquei. Na poupança você teria, depois de um ano, aproximadamente 10.782 reais. E nesses investimentos de 100% do CDI, você teria 10.858. Então, é melhor do que a poupança, sim, mas não é a melhor opção em termos de rentabilidade. Por quê? Porque existem bancos que oferecem o mesmo CDB de liquidez diária, que você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser, pagando 110% do CDI. E nesse caso, investindo 10 mil reais hoje, depois de um ano, você teria 10.943 reais. Ou seja, 85 reais a mais do que nos investimentos de 100% do CDI, como a caixinha do Nubank. Pode até não parecer muito, mas aqui a gente está simulando o investimento de 10 mil reais. Só que se você investir 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, essa diferença vai ficando cada vez maior. Então, é muito dinheiro que você deixa na mesa quando você escolhe um investimento de 100% do CDI, em vez de um de 110% do CDI. Tá bom, Alexandre. E quais são opções de bancos que têm esse CDB com liquidez diária, que eu posso resgatar quando eu quiser, que têm a garantia do FGC e que pagam 110% do CDI? Existem hoje duas boas opções no mercado. O primeiro vocês já devem conhecer, é um banco sobre o qual eu já falo há anos aqui no canal, que é o Sofisa Direto. Tem um CDB de 110% do CDI, o investimento mínimo é de apenas um real. O vencimento dele é em três anos, mas, repito, tem liquidez diária, você resgata quando você quiser. E o Sofisa Direto tem, inclusive, um programa de indique e ganhe, que você ganha um benefício, um bônus, ao abrir a sua conta e fazer um investimento. Só que esse programa do Sofisa não contempla o CDB de liquidez diária. Então, você tem que investir em algum outro CDB, LCI ou LCA do Sofisa, que tenha vencimento em 12 meses ou mais. Então, você tem que abrir a sua conta, usar o código que eu estou deixando aqui na descrição, e investir em até 30 dias mil reais em um CDB, LCI ou LCA, que tem vencimento após 12 meses. O de liquidez diária, que você pode resgatar quando quiser, que é o investimento mais procurado pelas pessoas, não entra nessa bonificação do Sofisa. E se você abrir a conta e fizer esse investimento, com liquidez de mais de 12 meses, seguir as outras instruções, você ganha 50 reais de bônus. É legal porque o investimento mínimo para ganhar o bônus é mais baixo, mil reais, mas é ruim, por outro lado, porque o CDB de liquidez diária não entra na promoção. E a gente tem uma outra opção interessante hoje no mercado, que é o CDB de liquidez diária, que paga 110% do CDI também, do Banco Daicoval. E que tem uma promoção de indique e ganhe também, que está turbinada até o final do mês de agosto. Então, como que funciona essa promoção? Se você abrir uma conta lá no Daicoval, usando o link que eu estou deixando na descrição, no momento da abertura, você confere se o código de indicação Fortuna está preenchido. Caso não esteja, você preenche manualmente. Mas, se você usar o link certinho, que eu estou deixando na descrição, ele já vai aparecer preenchido. E aí, você tem que investir no mínimo 10 mil reais até o final do mês de agosto, até o dia 31 de agosto de 2024. E pode investir no CDB de liquidez diária. Você tem, então, que deixar o dinheiro investido por pelo menos 90 dias, ou seja, 3 meses. E fazendo isso, você ganha um bônus de 150 reais, ou seja, um bônus 3 vezes maior que o do Sofisa. E você pode usar o CDB de liquidez diária para ganhar o bônus, desde que invista no mínimo 10 mil e deixe investido por, no mínimo, 90 dias. E, pessoal, lembrando que o Daicoval tem vários outros investimentos de renda fixa interessantes, além desse CDB de liquidez diária. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, no meu aplicativo do banco. Então, olha só. Aqui na parte de investimentos, eu vou clicar em renda fixa, e vão aparecer diversas opções. Você pode filtrar aqui em cima, CDB, LCI, LCA, LF, LC. Então, eu vou colocar primeiro CDB. Veja que já aparece aqui, em primeiro lugar, o CDB da Daicoval, campanha da liquidez diária, 110% do CDI. Ele vence em 3 anos, assim como do Sofisa, mas você pode resgatar a qualquer momento. E a aplicação mínima é mil reais. Mas, para participar da promoção, ganhar o bônus, tem que investir no mínimo 10 mil. E aí, tem outras opções de CDB. CDB que paga 105, 103. CDBs de menores rentabilidades. O mais interessante, realmente, é o de liquidez diária, que paga 110% do CDI. Agora, vamos dar uma olhadinha em LCI e LCA. Olha só. Tem LCIs e LCAs de outros emissores, além do próprio Daicoval. Então, tem uma LCA do BDMG, pagando 95% do CDI, que vence em 2027. Tem uma do Banco ABC, 95% do CDI, que vence em 2027. Esses dados aqui são do dia 25 de julho, quando eu gravei esse vídeo. Isso muda todo dia, tá bom, pessoal? Então, veja que tem muitas LCAs aqui com rentabilidades interessantes e diferentes datas de vencimento. E aqui no aplicativo, você pode explorar inúmeras opções de investimentos de renda fixa que o Daicoval oferece. E além disso, nessa promoção de Indique e Ganhe, que vai até o dia 31 de agosto, você também pode, depois de aberta a sua conta, feito o seu investimento, você pode criar o seu próprio código de indicação e compartilhar a promoção com amigos e familiares. E para cada pessoa indicada, que abrir a conta, fizer o investimento de no mínimo 10 mil, deixar o dinheiro por 90 dias, seguir todas essas regras certinhas, ela vai ganhar os R$150 também e você que indicou vai ganhar R$250 por cada indicado. E se você indicar mais de 10 amigos ou familiares, você vai ganhar R$300 por cada indicado. Mas essa bonificação, repito, só é válida até o dia 31 de agosto. Então, seja rápido se você quiser aproveitar essa campanha especial. Depois do dia 31 de agosto, provavelmente o Daicoval vai continuar com a campanha de Indique e Ganhe, mas em valores menores, que é o padrão que ele praticava. Pode ser que ele também resolva encerrar a campanha, eu não sei o que o banco vai fazer, eu não trabalho lá, mas o fato é que até o dia 31 de agosto tem essa promoção super turbinada que realmente vale muito a pena, porque além dos 110% do CDI, você ainda vai ganhar R$150 de bônus fazendo seu investimento. E se indicar amigos, pode ganhar até mais do que isso. Então, dá até para fazer uma rendinha extra com esse programa de Indique e Ganhe. E não é obrigatório investir no CDB de liquidez diária. Você pode escolher outro investimento de renda fixa qualquer do Daicoval, desde que invista no mínimo R$10 mil e mantenha investido por, no mínimo, 90 dias. Se resgatar antes, perde o bônus. Agora, uma coisa que com certeza muita gente está se perguntando é se o Banco Daicoval é um banco seguro ou não. E, obviamente, eu fui atrás dessa informação, porque eu não vou falar aqui no canal de um banco que está dando prejuízo, está prestes a quebrar. Seria o fim da picada, né? Então, vamos lá, pessoal. O Banco Daicoval é um banco bem antigo, fundado em 1968, que não é ainda tão conhecido do público em geral, porque ele sempre foi muito focado em empresas. Então, era um banco que prestava serviços para empresas, crédito para empresas e outros serviços relacionados. E, mais recentemente, é que ele passou a investir na captação de pessoas físicas. Até por isso que ele está com essa campanha super agressiva, com valores super altos de Indique e Ganhe, porque ele quer novos clientes pessoa física. É um banco lucrativo? Sim. Olhei aqui no site Banco Data, que é uma boa fonte de informações para você ver como está a saúde financeira de qualquer banco ou outra instituição financeira. Então, veja bem, o índice de Basileia está dentro dos parâmetros do Banco Central, o índice de mobilização também. Ele tem um patrimônio de mais de 6 bilhões. No último balanço, que foi divulgado lá em junho de 2023, essas informações do Banco Data são sempre atrasadas. Pessoal, já vou falar sobre isso. Mas no último balanço, referente a 4 meses, ele teve mais de 220 milhões de lucro. Agora, se a gente olhar aqui nos lucros anuais, que é mais fácil de visualizar, em 2020 teve mais de 1 bilhão de lucro, 2021 também, 2022 também. E na parcial de 2023, que é só os dois primeiros semestres de 2023, teve mais de 450 milhões. Mas é claro que eu fui atrás da informação de qual foi o lucro total do ano de 2023, pegando diretamente das demonstrações financeiras lá do Daicoval, que está disponível no site do Daicoval. Inclusive, você pode ver os relatórios financeiros, os balancetes de qualquer banco, porque eles são obrigados a divulgar isso na internet, nos seus sites. Então, eu fui lá no site do Daicoval e verifiquei que no ano passado ele teve um lucro também de mais de 1 bilhão. Ou seja, é um banco muito lucrativo. Mais, inclusive, que o Sofisa Direto. O Sofisa Direto tem lucros bem mais modestos do que o Daicoval. Mas também é um banco lucrativo que está com a saúde financeira em dia. Ah, Alexandre, mas você investe o seu dinheiro nesses bancos, no Sofisa, no Daicoval, onde você investe a sua reserva de emergência. E, pessoal, como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, o ideal é que a maior parte da sua reserva de emergência e de oportunidade esteja no investimento mais seguro do país, que é o Tesouro Selic, que tem risco soberano, é garantido pelo próprio Tesouro Nacional. É um investimento que você faz por meio de qualquer banco ou corretora, tem liquidez diária, é extremamente seguro. Então, o ideal é deixar a maior parte da sua reserva de emergência no Tesouro Selic, rendendo a 100% do CDI. Por que não as caixinhas do Nubank? Porque na caixa do Nubank, você vai ganhar 100% do CDI e tem muito mais risco do que o Tesouro Direto, porque o Nubank é um banco e bancos podem quebrar. Claro que o Nubank não vai quebrar, é um banco muito seguro, mas entre investir no Tesouro Selic e investir no Nubank, o risco do Nubank é infinitamente superior ao do Tesouro Selic, que tem o risco soberano, como eu expliquei para vocês. Então, uma outra parte menor da sua reserva de emergência, que essa sim, você quer correr um pouquinho mais de risco em troca de ter uma rentabilidade um pouco maior, aí você pode colocar em CDBs de liquidez diária de bancos que paguem 110% do CDI, como é o caso do Sofisa e do Daicoval. E é o que eu faço na minha vida, a maior parte da minha reserva de emergência está no Tesouro Selic, uma parte menor está no Sofisa e também no Daicoval, porque nesses bancos eu estou ganhando mais, 110% do CDI. O risco é maior? O risco é maior, mas eu ganho mais e tem a garantia do FGC até R$250 mil por banco que você investe. Então, se você investir até R$250 mil no Sofisa e até R$250 mil no Daicoval e esses bancos quebrarem, o FGC vai ressarcir o seu dinheiro até esses limites. Então, me conta aqui nos comentários onde você investe a sua reserva de emergência, é no Nubank, é no Tesouro Selic, é no Sofisa, é no Daicoval, é em outro lugar, me fala aqui onde você está investindo e caso você deseje abrir conta ou no Sofisa ou no Daicoval e aproveitar esses programas de bonificação, com destaque para esse do Daicoval até o final de agosto. Os links e todas as instruções estão aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço para você, muito sucesso e até o nosso próximo vídeo.